Opinião com Quirino Ribeiro Bem, minha gente, eu cansei de dizer aqui inúmeras vezes que cabe aos governos, seja ele estadual, federal ou municipal, cabe a eles fazer o quê? Fazer o básico. E o que é o básico? É a segurança, é o transporte, que é o transporte rodoviário, ferroviário, seja o que for, é a saúde e é a educação. Educação, saúde, transporte, segurança, cabe ao governo fazer. As demais coisas têm que ser feitas pela iniciativa privada. Gostaram que eu estava lendo uma matéria que me chamou a atenção de 47 anos atrás, 47 anos. Esteve aqui a rainha Elizabeth, né? A rainha da Inglaterra Elizabeth, em 1968. E em 68 ela disse o seguinte, foi enfática, o governo não tem condições de movimentar nenhuma empresa por questões políticas, departamento de pessoal, corrupção e etc. Isso ela disse em 1968. E disse mais, a Petrobras deveria ser privatizada. O que é que está acontecendo hoje? 47 anos depois, o que a rainha disse aconteceu? O governo resolveu se meter em tudo quanto é coisa e deixou de lado aquilo que ele tinha que fazer, que era segurança, saúde, a educação e o transporte, e se meteu aí com construções de estádios de futebol e essa coisa lá, está toda e deu no que deu. quebraram a Petrobras, foi um desacerto total. Então vejam como são as coisas. Os grandes líderes nacionais, eles têm visão das coisas. E a rainha Elizabeth disse o que iria acontecer em 1968, 47 anos atrás. É isso aí, minha gente. Um abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser. Um abraço e até lá. Opinião com Quirino Ribeiro